Vamos lá, alô! Alô, pão de coruja? E aí, de quem, ó? Quem fala? É o David, tudo bom, velho? Oi, David! Tudo bem, cara? Pô, tudo bem, melhor agora que falando contigo, hein, mano? Aí, voltei, voltei a escutar você, meu nego! Ah, tá vendo? Que alegria! Pô, meu, eu tava com saudade, meu, tava com saudade. É mesmo, cara, você é um cara da madrugada que se acostumou com o programa. Pô, velho, acostumei, aí fiquei uns cinco meses em casa, aí, desempregado, aí. Ah, entendi. Aí, não tive tempo mais pra poder escutar vocês, aí eu comecei a escutar só o Band Bom Dia. Certo. Aí, agora eu voltei pra noite aí de novo, aí, eu tô por aí, né, meu nego? E aí, você conseguiu, você trabalha de quê, mano? Eu tô, eu tô um porteiro, nego! Ah, você é porteiro! Porteiro, porteiro do Brasil! E aí, salve, salve, portaria, tamo junto! É, tamo junto, né? E aí, você ficou de boa, né, em casas? Mas acabou o seguro-desemprego? Chegou a acabar? Ô, velho, chegou a acabar, velho. É, aí. Eu tive, eu tive, eu tive tanta sorte, que um mês antes eu comecei a procurar serviço. Falei, não, mês que vem vai acabar o seguro, né, velho, começar a procurar serviço. Ah, então você não tava procurando antes, você tava esperando acabar mesmo. Tava precisando ficar um pouco em casa, velho. É mesmo, mas quantos, hein, quatro, cinco meses? Quatro meses, quatro meses. Que belas, que belas férias, hein? Hã? É, 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 diga, eu trabalho na área já tem onze anos, velho. Hã? E nessa onze anos eu nunca tirei férias, velho. Ah, entendi. Aí eu falei assim, ah, vou tirar férias agora pelo grave. É, vou lavar a alma agora, né? Eu vou lavar a alma, vou tirar a zica do corpo. É, rapaz, e nessas férias você fez o quê? Fez filho ou não? Ô, velho, eu tenho dois filhos. Eu tentei fazer, mas a mulher ficou de grave. Ah, entendi, entendi. Mas então só foi na base do número solo mesmo, né? É, velho, é, eu, eu, faz, faz três meses que eu casei, né, Digão? Três meses, é? Três meses, eu tô, eu tô, eu tô adiantado com ela tem seis anos, né? Ah, entendi. Aí ela, ela me obrigou, sacou o revolver e falou, você casa comigo, eu te mato, eu tive que casar. É, e, e, cê fala de onde mesmo? Eu tô aqui no Campo Limpo. Eu moro no Campo Limpo, na região do Parque Regina ali. É, nada, do Parque... Eu tô gaguejando que eu vi, eu tô... Tá certo, não, é... Eu tô, tô um pouco ansioso, né? Um pouco ansioso. Essa ansiedade me gera um suadouro, né? E, enfim, essa coisa toda. Mas, é, tô cuidado com esse suquinho de fazer neném, hein, cara? Tá difícil, tá difícil criar filho hoje, viu? Tá muito caras coisas, né? A mulher, a mulher, a mulher, a mulher é fácil, é só eu espirrar e eu faço fim. É, meu, né? Cuidado, olha onde cê espirra, hein? Ah, nossa! Oi, oi, oi. Oi, Guinho, faz quanto tempo que você não brinca, Guinho? Que eu não brinco? É. Mas, brinca... Brinca, não, eu brinco... É o guardado. Eu brinco de... Eu brinco de tudo, cara. Agora, por exemplo, eu tô brincando de... Homem-Aranha, PES 2019. É, cara, é isso, é só alegria. Cê achou o quê? Que a... Que a... Se costuma, se costuma, eu vou fazer uma brincadeira com você, vou te pedir desculpas, realmente. Mas, mas, se costuma colocar camisinha pra bater, pra jogar dadinho? Cara, eu não vou responder essa pergunta ridícula. Cara, o que que cê é, cê é um tarado, velho? Eu queria te fazer essa pergunta, velho, desculpa. Mas, 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 qual o sentido dessa pergunta? Essa curiosidade, meu, meu. Ah, tá, sei lá, vamos marcar um cinema, aí cê mata essa curiosidade. Tá bom? Você paga que o salário do porteiro tá fora, né? Ah, não, tudo bem, eu pago, fica tranquilo. Eu pego os ingressos aqui na Band, tá bom? Eu como, eu como carinho. Tá bom, se tiver, deixa pra lá, tá bom? Um abraço, viu? Digu, 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 deixa eu te pedir outro favor, velho. Chega, nenhum mais, vai pro inferno. Que esses papos tortos pra cima de mim, cara. Bom dia, diguinho, velho do Rio. Ei, diguinho, esse cara é uma boiola, mano. Fica querendo sair com você, aí. Dá licença, mano. Vai do Rio. Ai, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Jesus, amado. O Diguinho, eu já descobri o problema dele, porque ele foi demitido. Porque ele ia muito no banheiro, sabia, cara? Com certeza, esse cara aí é pervertido, não pode deixar ele com o celular, não. Senão, se não, ele não sai do ex-video. É, cara, você viu? Ele já vem com umas perguntas diferentes, né? Bom, aí, diguinho, tudo bem? Que é o... Marcos do São Mateus. E é isso, né, cara? Quando eu vejo esses malucos aí, esses maníquos, esse psicopata, me anima a ouvir cada dia mais, pra confirmar que eu sou normal psicologicamente. Um abraço. É mesmo, cara, é normal, né? Dá pra ver, viu? Dá pra ver. Eu acho que o cara que tá acordado ouvindo esse tipo de programa, já deveria, é... Tem um certo, né, um certo temor, assim, né? Passar no médico, né? Médico da cabeça. Enfim, é isso. Três, sete, quatro, três, treze, treze. Eu estou um pouco... Um pouco sem ar, viu? Não sei o que eu digo. É, manda um abraço aí pro meu vizinho. Ele é administrador de empresa, né? É, na verdade, ele é porteiro, né? Mas é ele que administra, quem entra e quem sai. Obrigado. Aluba de Coruja. Bom dia. Quem fala? É De Mauro. Como é seu nome? De Mauro, pode chamar de Mauro, mais fácil. De Mauro. Isso. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Parabéns pelo programa aí, Digue. Obrigado, cara, obrigado, que eu vou de feliz, viu? Eu sou toda noite aí, quando eu vou trabalhar aí o seu programa aí. Valeu. Obrigado, e você está trabalhando no volante? Isso, eu estou indo para o serviço agora em Cotias, aí está bom da serra. Aham, eu achei que você era um dos leleques do passinho do volante. Mais, nem será. Ah, você... Que caminhão você dirige, rapaz? Eu estou... Agora eu estou com o HR. HR? Isso. HR é que marca? Hyundai. Ah, Hyundai. Isso. É caminhão pequeno? Caminhão pequeno, estilo VUK. Ah, entendi, daqueles que andam na cidade, né? Isso, estou tomando multa à toa. É, mas toma muita multa? Eu, de vez em quando, por causa do pé, telefone, é bem normal. Ah, entendi, cara. É porque tem que fazer entrega, né? Pô, tem que usar, né? Oh, eu estou aqui. É, e para em lugar que não pode, porque hoje em dia é tudo dificulta para escolher para entrega hoje em dia. Ah, entendi, caramba, cara. A máquina de multa do governo está aí para cerrar a nossa vida. É verdade, né? Aliás, por exemplo, vamos imaginar, vai Osasco. Você vai lá na, vamos ver, na Antônio Agu. Você vai entregar alguma coisa ali com um caminhãozinho. Bicho, você vai atrapalhar o trânsito e tal, mas tem que entregar. E não tem o meio termo, né? Só o motorista se ferra, né? No máximo tem um bolsão que cabe dois caminhões, mas tem três mil caminhões para fazer entrega. Aí você tem que se virar para ficar rodando para poder achar uma vaga. É, daí você tem que ficar esperando o bolsão esvaziar. Aí você vê aquele caminhão cheio, você fala, putz, isso aí só umas quatro da tarde eu vou conseguir. Principalmente, esses que eu vejo o McDonald's, o dia todo. É, eu vejo um monte de pão, né? É, a porra toda. É, diria, a lanche. Eu gosto de comer aqui de você, aí eu atraso a minha vida. É verdade, né? Eu adoro comer, viu? Big Mac, você parece o Big Mac, pô. Eu não, que mais um Big Mac, rapaz? Eu vou deixar, deixar você dar uma lambida no meu molho especial, tá bom? É mais fácil eu colocar o gato de chupro. Não. E te comer. Não, se você movimentar bem o molho especial, vem que vem, garotão. Vai bem, estou fazendo resíduo, mano. Está entendido? É, com certeza. Então tá bom, cara. E você vai até que horas trabalhando aí? A hora para entrar a gente tem. Eu entra agora duas horas, a hora para sair só deu sábio. É, sem dúvida. É, tem aconselhado. Mas geralmente você para que horas, assim, um dia normal, se for? Ou a média do dia normal provoca de umas seis, sete horas. Ô, cara, você dá um trampo, hein, bicho? Tem que trabalhar, né? Que agora descobri também que a esposa está grávida. Ih, caramba. De rolar agora. Caramba não, né? Muito bom, velho. Você já tem filho? É o primeiro? É, com quarenta anos, fiz um filho. Ah, então trabalha bastante, cara. Você vai ver, vale a pena por ele, viu? Eu sei. E pai é o que cria, né, Dinho? Oi? Pai é o que cria, né? Ah, não. É, você sabe disso, né? Claro, claro. Tem uma música do Caçarola que chama, pai, é o que cria. Meu, eu vou tocar daqui a pouco. É a música. É, essa música é maravilhosa. O moleque é muito irritante. Para, pai. Para, pai. Você já ouve. Daqui a pouco eu vou tocar. É muito boa. Mas, cara, bom dia de trabalho aí pra você. Vai, nós. Bom dia. Obrigado aí. Parabéns pelo programa mais uma vez aí. Eu escuto seu programa desde 98. Eu escuto o Bode FM. Obrigado, cara. Obrigado. Fica com Deus aí. Eu também. Obrigado aí. Vamos lá, Bande Coruja. Dinho. Tudo bem, Dinho? Ô, Dinho. Eu também fico muito bravo quando eu vou entregar e não tem lugar pra parar, Dinho. Me dá uma raiva, uma vontade de partir a cara desses políticos. Olha ele. Olha ele. É, aí vem a multa, né, Dinho? Boa noite, Dinho, meu amigo. Escuta, Dinho. Esse assunto que o rapaz falou aí que pai não é o que faz, pai é o que cria, cai pro meu lado, cara. Eu não criei meus filhos. Outro cara criou. Hoje em dia os filhos não olham nem pra mim. Então, os rapazes já criados não olham nem pra mim. Tem uma moça e um rapaz não olham nem pra mim. E eu dei pensão, até os 23 anos o cara deles, mas mesmo assim ele não olha pra mim. Mas o que o rapaz falou é verdade. O pai não é o que faz, não é o que cria. Abraço, Dinho. Até 5 da manhã. Olha, que drama, viu? Que drama. O cara tá, como assim, dia de meio, bem triste na... Vai divulgar Paloma. Vai divulgar Paloma.